Música A relação que o Amazonas tem com os árabes é uma relação de uma tradição muito grande, né? Vem desde o período aí da nossa colonização, onde os árabes e os portugueses tiveram a coragem de subir os nossos rios à voga para levar produtos e comprar produtos da nossa natureza no século passado. E hoje nós temos uma relação comercial relativamente forte, aqui sobretudo na relação do comércio. Portanto, a visita é sobremaneira importante para o estado do Amazonas, importante para eles, como o senhor embaixador decano mesmo falou. Nós viemos aqui para construirmos, pavimentarmos uma estrada que possa ser de mão dupla, para que possa contemplar os interesses do Amazonas, mas também possa contemplar os interesses maiores também de todos os países árabes aqui representados pelos 22 embaixadores e representantes que estão conosco hoje aqui. Nós temos o prazer de Manaus receber a Câmara de Comércio Árabe, a Liga Árabe que composta por 22 países, olhando Manaus como uma cidade propícia para investimentos. Então, por parte do prefeito Arthur Vigília, Manaus dá toda a estrutura, dará todo o apoio, porque eu vejo nesse início de relação uma boa chance de prosperidade de negócios, certo? A Câmara de Comércio Árabe ver com bons olhos Manaus. Manaus, nós temos uma Manaus que foi um sucesso como uma subsédia da Copa do Mundo, agora a Cidade Olímpica, dando uma referência para o mundo que nós temos condições de consolidarmos o turismo e temos uma economia forte e um comércio de um mercado consumidor bastante grande. Nós somos o sétimo PIB de cidade do Brasil. Então, eu vejo com muito bons olhos e com certeza, por parte da prefeitura, terá todo o apoio, o que diz respeito a consolidar essa parceria comercial. Nós tivemos um encontro com o nível político e mais tarde vamos ter um encontro com o nível comercial, com o nível econômico e, obviamente, a gente veio aqui precisamente para procurar parcerias e ver a potencialidade deste estado e desta cidade. Eu acho que o nosso encontro com o senhor governador foi muito útil para abrir novos horizontes que seguramente serão em benefício do povo da Amazônia e dos países árabes. E temos muitas esperanças de que isto, em breve, uma delegação brasileira, uma delegação de Manaus e de Amazonas, vai chegar também aos países árabes para estabelecer parcerias. Para esta casa, para a Federação das Indústrias do Estado do Amazônia, onde tudo acontece, porque esta casa, ela existe para defender. E quanto mais atrações nós pudermos fazer para que possamos receber investimentos árabes, principalmente nas áreas que vão ser discutidas agora, de confecções e outras, é realmente muito proveitoso. Entendo eu que a reunião com o governador e agora essa reunião, onde serão feitas reuniões de trabalho, teremos resultados para que nós possamos aproximar cada vez mais Brasil com os países como um todo. Sem dúvida nenhuma, essas visitas são muito importantes para que os embaixadores possam ter um contato direto com as autoridades e com os empresários locais. E colocamos para ele a necessidade de aproximação do Estado e dos empresários locais com os países árabes. Nós estamos falando em mais de 365 milhões de habitantes, estamos falando de uma região que importa muito, mas exporta muito também. E mostramos que hoje o Estado do Amazonas tem uma participação muito pequena dentro do comércio entre o Brasil e os países árabes. E a gente acredita que dá para expandir, tanto no comércio como na área de investimentos, turismo e na área cultural também. A ideia também é colocar os empresários em contato direto com os embaixadores, para que cada um possa mostrar um pouquinho do seu país. E fizemos ao governador um convite para que ele chefie uma missão aos países árabes. Eu acho que é fundamental essa presença. O comércio é uma coisa que funciona com a presença efetiva. Os empresários precisam visitar, os empresários precisam participar das rodadas de negócios e nada melhor do que ter o governador do Estado chefiando essa missão. E aí Se inscreva no canal.